A positividade tóxica pode motivar alguém a negar, ignorar, minimizar ou desprezar as suas próprias emoções e pensamentos desagradáveis, mesmo que agir assim dificulte as coisas para a própria pessoa. Pelo menos na vida adulta, situações desagradáveis são comuns e negligenciá-las pode custar bem mais caro depois, já que as consequências negativas podem ir se acumulando com o passar do tempo. A gente escuta muito uma frase de que você cria a sua realidade, você pode criar a sua realidade. É como se bastasse a força do pensamento para que as coisas acontecessem e as coisas dessem certo. Mas a gente não pode achar que todas as pessoas partem de um mesmo lugar na sociedade, com as mesmas condições socioeconômicas e as mesmas possibilidades de conseguir tudo que todas as pessoas têm, ou que a maior parte das pessoas têm, somente por conta da força do pensamento. Você já sofreu alguma pressão para ser positivo ou positiva? O termo Good Vibes Only nega a existência de problemas que possam afetar as nossas vidas, mas, na verdade, a consequência disso é uma positividade extremamente tóxica. Como podemos definir essa positividade tóxica? Será que existe um conceito pré-determinado? A positividade tóxica tem muito a ver com aquele sentimento de positivar somente tudo, excluindo todas as sensações negativas, as adversidades, as complicações, as outras perspectivas em torno de uma determinada situação, enfim, ou acontecimento. A questão é quando a gente começa a ter uma visão muito distorcida da realidade e deixa de levar em conta que existem questões do contexto, questões sociais, questões históricas, que não competem ao indivíduo somente, que vão influenciar em como a gente vai se sentir em determinadas situações. É importante pensarmos nas consequências dessa positividade absoluta que descarta as emoções naturais dos seres humanos. Então, as emoções, a gente pode dizer que elas têm algumas funções importantes para nós e, ao tentar evitar e reprimir toda e qualquer emoção que seja considerada negativa, a gente acaba tendo uma experiência muito empobrecida da realidade. O que seria de nós sem as nossas emoções? Rafael Vicente, de 21 anos, é influenciador digital e possui 2 milhões de seguidores no TikTok e mais de 320 mil no Instagram. Ele ficou conhecido por uma campanha de vacinação contra a Covid-19 nas redes sociais. Ele já sabe que já está rolando a vacinação do Covid-19 por todo o país. Mas a questão é que ele também sente a pressão dessa positividade e atualmente evita aparecer quando não está 100% bem. Então, acaba que a gente está vivendo um momento tão triste, sabe? Que eu não quero que eles vejam as minhas tristezas, sabe? Eu quero que eles fiquem alegres, eles tirem a mente de tudo isso que está acontecendo. Então, acaba que eu evito aparecer quando eu estou triste, alguma coisa assim. Ou eu posto alguma coisa, só que eu não demonstro que eu estou triste, sabe? É porque eu prezo por isso, eu quero passar o que eu sou. Eu quero que as pessoas vejam o que eu vivo. Minha realidade mesmo, sabe? Eu sou que acaba que esse lado das minhas dificuldades, eu tento não pôr muito, mas por causa mais do momento que a gente está vivendo mesmo, sabe? Mas será que não estar conectado com seus seguidores em momentos ruins também não influencia nessa onda de positividade tóxica? Raramente a gente vê as pessoas nas redes sociais falando sobre as suas perdas, falando sobre os seus fracassos, os seus insucessos. A gente geralmente vê as pessoas recortando a vida somente a partir do que é feliz, do que é positivo, do que foi bem sucedido, criando essa onda de positividade que contribui muito com a positividade tóxica. como se a gente precisasse a todo momento estar feliz, instagramável, positivo, operante, negando todas as outras coisas que fazem parte disso. Os desafios, os insucessos, as frustrações, a dor, os sentimentos também negativos, como a raiva. A estudante Letícia Oliveira se afastou das redes sociais no início deixando, após perceber que esse tempo conectada estava fazendo mal para a sua própria autoestima. Eu me sinto muito melhor, me sinto muito mais leve, me compara muito menos. Continuo com os problemas, logicamente, que não vai sumir, mas eu acho que ajuda muito no processo. E também te dá a sensação de que você está livre, como você não sente mais vontade de viver o tempo todo, você está livre daquilo, sabe? Meio que não te controla mais. Será que normalizamos o uso de máscaras nas redes sociais? Como é a sua vida fora da internet? A gente desempenhar papéis diferentes faz parte. Isso não é um problema em si, né? Então, eu desempenho diversos papéis na minha vida cotidiana e eu posso ser diferente nesses papéis. Eu acho que a questão, o problema, é quando a gente reprime e evita entrar em contato com aquilo que há de real na gente mesmo, com aquilo que há, às vezes, de feio, né? Que a gente não gosta de mostrar para o outro. Eu acho que a necessidade de ser aceito é uma necessidade, a gente pode dizer, que é quase universal, né? Essa história de que, ah, eu não me importo com o que os outros pensam. Isso tem aí um limite. Todo mundo, em algum nível, tem uma necessidade de aceitação. Eu gosto muito de substituir o pensamento de esperança, ou de otimismo, ou de pensamento positivo, pelo termo esperança ativa, né? Que é um termo que sugere uma esperança, sugere uma crença, sugere uma fé, mas, junto com isso, sugere algum tipo de movimento, sugere algum tipo de ação. Então, eu acho que isso, sim, é muito legal e é o que a gente precisa nesse momento. É o que eu costumo muito dizer. Eu acredito que a gente cria a nossa realidade, eu acredito que a gente co-cria o mundo à nossa volta, a gente veio para cá para isso, mas a gente faz isso através da ação, não somente da força do nosso pensamento. A gente faz isso votando direito, a gente faz isso através do que a gente consome, através do que a gente come, através de como a gente leva as nossas relações, o nosso trabalho, como a gente se organiza coletivamente. Então, eu acredito muito que é através dessa ação que a gente cria ou que a gente transforma no mundo que está à nossa volta. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é a última hora. Esperançar é a primeira hora. Turbo ülhase